O que é, naturalmente, uma mais-valia? E, portanto, temos aí vários ganhos, como também temos um maior número de filmes em relação às edições anteriores e, portanto, significa que a organização, de uma forma progressiva, está a evidenciar a qualidade do festival e os ganhos depois são evidentes, naturalmente, porque em função de todo o anúncio que é feito, toda a informação e divulgação, naturalmente, que o Marcelos também ganha com isso e é fundamental para nós e, portanto, encaramos sempre estas parcerias como uma aposta que fazemos naquilo que eu chamo, muitas vezes, a imagem de Marcelos. Nós temos um problema muito complexo, Marcelos tem 89 freguesias, é um concelho muito grande e temos, de facto, uma imensidão de associações. Mas, pelas informações que a organização me deu, houve uma receptividade muito grande das associações, houve uma participação muito grande e, portanto, eu fico satisfeito porque significa que a dinâmica que nós temos em termos associativos também corresponde quando é solicitada para esse efeito. E Marcelos, aliás, é conhecido precisamente por ter uma dinâmica muito forte em termos associativos. Espero que sim, é preciso fazer o balanço da situação, eu acredito que é um balanço extremamente positivo, nos momentos difíceis que atravessamos e, com certeza, que continuaremos a apostar, se for o caminho certo, que eu acredito que sim. Bom, é muito difícil, isso também já é uma competência da própria organização divulgar a iniciativa. Pretendemos, naturalmente, com a iniciativa chegar a todos e, às vezes, não se consegue. Mas eu tenho dificuldade em lhe responder como é que alguém que desconhece a iniciativa possa, eventualmente, mas daqueles que conhecem ou que puseram dúvidas em participar nesta iniciativa, eu fazia esse desafio, que participassem, porque, de facto, é um bom festival, é uma boa iniciativa, é uma comunhão de culturas que nós temos aqui e de países que é saudável nos dias que correm.